Nesse momento o cantor Woodson, da dupla sertaneja Edson e Woodson, deixa a delegacia. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra falar. Woodson, tem alguma coisa pra falar? Só um problema no negócio, no carro dele, sem a documentação, já foi apresentada a documentação e já foi liberada. O que é a questão das armas? Não tem arma, arma tudo registrada, tudo no nome dele, não tem problema nenhum com relação a arma. Mas ele teve que pagar uma fiança de 6 mil reais? Não. Mas a polícia acabou alegando que essa fiança foi paga. Isso aí deixa eles comprovar, a parte deles não é a nossa. Não, não houve nada. E qual que é a função na dupla, senhor? Eu sou advogado dele. Mas o que ele veio fazer na delegacia, doutor? Não houve nada de dupla? Apenas esclareceu alguns fatos que foram mal interpretados. Ele tinha o pote da arma, mas ele não tinha a posse da arma? Ele tem tudo. Obrigado, doutor. Tá bom? O nome completo do senhor? Manuel dos Reis. Aí o advogado da dupla, advogado Manuel dos Reis, deixando a delegacia, deixando o plantão de polícia, na manhã desta quarta-feira, na cidade de Limeira. Doutor, como é que foi a abordagem? Por que a polícia militar foi acionada e como é que se desenrolou esse flagrante? Segundo o consta, por volta de 12h30, 12h40 da madrugada, houve aí um desentendimento familiar entre o artista e a família, família da ex-mulher, e ele teria se dirigido até as proximidades da residência da ex-mulher e teria sido acionada a polícia, mediante a reclamação de que estaria havendo ameaça ou alguma coisa desse tipo. E nessa oportunidade, a polícia militar foi até o local, fez a abordagem, constatou que na hora com ele não tinha nada, mas verificando no veículo dele a caminhonete, acabou encontrando duas armas de fogo, uma arma calibre 38, um revólver, e uma pistola calibre 380, cada uma com quatro cápsulas intactas, e isso então fez com que ele fosse detido, levado ao plantão, para justificar a posse e o porte dessas armas. No plantão, ele justificou a posse apresentando documentos de propriedade da arma, as armas são de porte legal, elas não são de porte ilegal, não são restritas, são armas permitidas, mas como ele não tem o porte, a autorização para portar essas armas, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Mas alguma coisa encontrada também no veículo, é isso? Facas, canivete? É, aí canivete, faca, alguma coisa assim, mas o flagrante em si, a infração penal foi em função do porte ilegal de arma, que ele não tinha essa autorização. E a pena prevista em abstrato para esse tipo de delito, pela lei especial de armas, é de um a quatro anos. Ele pagou seis mil reais de fiança, doutor? É, como o delito, pela pena abstrata, tem a pena prevista até quatro anos, é perfeitamente arbitrável a fiança na delegacia. Então, o doutor Assis, que foi quem elaborou o flagrante, arbitrou seis mil reais em fiança, de fiança ele fez o recolhimento dessa importância, e vai responder ao procedimento penal em liberdade. Ele vai ser chamado, vai prestar depoimento, vai responder todos os processos agora? O processo corre, o inquérito corre normalmente, o processo depois, se denunciado, corre normalmente. Apenas o delito é afiançável e, como tal, ele depositou a importância como garantia e foi liberado. Doutor, já havia ameaças? Que eu saiba, que eu saiba sim. Ele estava embriagado, aparentava ter uso de drogas, como que ele estava? O que ele passou para a polícia? Não, nada, nada, nada. O fato foi exatamente esse desentendimento, e seguido da abordagem e da apreensão das armas. Nada de anormal fora isso foi registrado. Doutor, já havia uma queixa, um boletim de ocorrência, de ameaça desse casal, da ex-esposa dele? Não sei, o que a gente sabe é que há um certo desentendimento já, que vem ocorrendo de algum tempo, mas sem nenhum desfecho desse tipo. Hoje é que acabou acontecendo em função do acionamento da Polícia Militar. Deixa claro que as armas não foram utilizadas, elas foram localizadas. Então, só para entender, as armas eram registradas, mas eles só não tinham autorização para tê-las, é isso? É, porque a lei de armas, ela prevê, para o sujeito ter uma arma, primeiro tem que ser de calibre permitido, e era. Segundo, ele precisa ter a arma registrada em nome dele. Eram as duas, a 38 e a 380. E o terceiro aspecto, para você ter a arma fora do seu domicílio, você precisa de uma autorização específica de porte de arma, que hoje praticamente ninguém tem, e ele também não tinha. Foi ventilada a possibilidade, o senhor comentou até que já tinha essa situação de desentendimento. Ele explicou o que ele foi fazer na casa da ex-mulher? É, a alegação seria de que ele teria ido falar com a filha, né? Ele teria ido acertar alguma coisa com a filha, ou pegar um carro que estava com a filha, e ali houve o desentendimento, e desse desentendimento o acionamento da polícia e a localização das armas. Ele não chegou, chegaram até a casa da... Estava nas proximidades ali, e eles acionaram a polícia militar. Isso foi na via pública, não foi dentro da residência. Estava nas proximidades. Obrigado.